Senhoras e senhores deputados, esse problema da violência é um problema que tem contaminado o Brasil inteiro e o maior legado e o maior benefício que o Congresso Nacional pode ofertar para a sociedade brasileira nesse momento é nós conseguirmos concluir a votação do novo Código de Processo Penal. E hoje quero aqui agradecer o trabalho e o esforço que temos tratado junto dentro da Comissão Especial ao nosso relator deputado João Campos, que entregou a minuta do substitutivo, onde nós tentamos ao máximo aproveitar exatamente aquilo que foi tratado pelo Senado Federal e buscando atualizar, diante das necessidades e do novo debate que se avoluma no Brasil inteiro. É uma realidade hoje, uma constatação muito grande, que nós temos que definir de forma clara, pereptória, a necessidade de se aceitar o julgamento em segunda instância, como uma capacidade punitiva, capaz de diminuir a avalanche de recursos e recursos que criam figuras, inclusive esdrúxulas, do ponto de vista do direito, como embargos de embargos, numa procrastinação, num ganho de tempo desnecessário para reparação, muitas vezes, do dano causado ao conjunto da sociedade. A sociedade brasileira não aceita mais a enganação. A sociedade brasileira não aceita mais o uso das grandes bancas de advocacia no sentido de buscar sempre a prescrição judicial e, com isso, vencer o tempo capaz de punir aquilo pelo mal feito, pelo ilegal, pelo transtorno que causou a sociedade brasileira. E espero que agora, já na próxima terça-feira, nós consigamos, exatamente na comissão especial, avançar para dar ao Brasil um novo regulamento processual capaz de diminuir essa grande piada que se gerou no conjunto da sociedade em que a polícia prende e a justiça solta. A justiça tem que ter instrumentos para penalizar. A justiça tem que ter instrumentos para fazer com que aqueles paguem pela culpa do erro. E é exatamente isso que esse novo Código de Processo Penal poderá ofertar como um ganho extraordinário do Congresso Nacional para a sociedade. E quero aqui também aproveitar para exaltar a chegada da Operação Lava Jato ao meu Estado, ao Estado do Ceará. O Estado do Ceará, ontem, inclusive, foi surpreendido por esse novo momento em que o Brasil está sendo passado a limpo. E tudo isso pode nos ocasionar e nos ofertar uma perspectiva futura de uma nova forma de fazer política. Então, essa política que está maculada, essa política que está, inclusive, desprestigiada pelo conjunto da sociedade, tem um momento ímpar de ser passada limpa. E a gente espera que, dessa forma, aprofundando as investigações, dando o direito de defesa àqueles que possam, porventura, serem acusados de alguma deficiência ou de alguma perturbação da ordem ou de algum desvio de conduta ou de recursos públicos, possam também ali depositar a sua defesa, mas sempre com uma perspectiva futura, que nós estamos virando uma página no Brasil. E que a gente possa, no advento desse debate, ao chegar ao processo eleitoral de outubro próximo, ofertar para a sociedade alternativas a um processo que caducou, um processo que nos envergonhou e que agora inspira uma nova confiança e uma nova esperança para a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.